Bem-vindos a Camelot! E hoje eu recebi um presente inesperado. Vamos ver o que que é? Eu tava aqui hoje, de boa, nem ia gravar vídeo pra vocês, porque o canal tá meio abandonado, né? Eu ando muito ocupado, então... Me desculpa, mas de vez em quando vai sair vídeo, tá? Muito menos que 2017, mas 2018 ainda vai ter vídeo de vez em quando. Não quis dar uma vez por mês. Mas vamos lá. O que que eu recebi aqui? Não dá pra falar que é um unboxing assim, porque eu já abri. Porque eu não tava realmente esperando essa caixa aqui. A hora que cheguei em casa agora, tava em cima da minha cama, eu fui ver... Fui abrir, né? Pra ver o que que era. Porque eu vi a nota, vi o remetente, não entendi nada. Mas é... Tcharam! Um presente da Liga Magic. Eu ganhei isso daqui deles. Achei muito legal, né? Eu fiz um vídeo sobre o aplicativo, né? Eu ajudei eles na divulgação do aplicativo da Liga Magic. O qual eu tô usando pra caramba. Imagino que vocês também. Ficou ótimo o aplicativo. E eles me mandaram esse presente. E olha que legal. Isso daqui é um saquinho de dados, né? Dados e marcadores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que veio aqui dentro. O saquinho de dados. Quatro dados de seis lados. Cidadão grande aqui. Dado de seis lados. E essas pedrinhas aqui. Que dá pra usar como marcador. Eu usava muito disso daqui. No meu deck de aliados. Quando eu jogava com deck de aliados. No T2. Lá em 2010, 2011. O que mais veio aqui? Tem essa caixona aqui também. Que é uma caneca da Liga Magic. Então de um lado tá aqui bonitona escrito Liga Magic. E do outro lado. Nesta virada de ano. Né? Virada. Renove as suas energias. E um marcador de energia aqui de Magic. Cara, que animal. Adorei essa caneca. Muito obrigado pessoal da Liga Magic. Mas não é só isso não. Vamos ver aqui. Nós temos esse monte de cheetos aqui dentro. A Bárbara quer morrer comigo quando eu faço essas coisas. Veio também um porta playmat. Isso eu realmente tava precisando. Porque eu comprei um playmat da China. E o porta playmat dele. Meio que deu uma estragada. Então agora eu vou ter um porta playmat da Liga Magic. Muito legal. E além disso eles mandaram também aqui embaixo ter um cartão. Deixa eu colocar essa caixa de lado. Esse cheeto de lado. Vou comer mais senão eu vou passar mal. Aqui tem esse cartão de boas festas que tá escrito o seguinte. O ano de 2017 foi um ano de muito trabalho. Muitas apostas. Muita dedicação e principalmente muita vontade. Graças a você. Muitos projetos estão saindo do papel e se tornando realidade. E nós temos muito a lhe agradecer. Que 2018 seja um ano repleto de alegrias. Conquistas, saúde, sucesso e boas festas. Aí aqui atrás continua. E Liga Segura, Marketplace, Liga Pokémon, Ape da Liga Magic. Circuito Liga Magic e você. Muito, muito, muito obrigado pessoal da Liga Magic. Foi muito legal poder trabalhar com vocês. 2017 realmente foi um ano de muito trabalho. Muita dedicação. E infelizmente 2018 não vou poder me comprometer tanto assim com o canal. Porque eu peguei mais aulas pra dar. Então o canal não vai acabar. Mas vocês vão ver muito menos do Camelot aí na internet. Beleza? Agradecer de novo a Liga Magic. Parceraça. E um bom ano, um ótimo 2018. Que seja melhor que 2017. Que já foi excelente pra mim. Desejo o melhor pra todos vocês. Aquele abraço e até a próxima.